Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana, com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais uma aula, para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós iremos dar consequência ao nosso projeto, o nosso projeto de vida, educação para a vida, onde nós teremos como tema aí nesse nosso segundo momento, cooperação, ações solidárias. Olha, serve essa palavra, cooperação. Cooperação. E aí, vocês sabem o que é cooperação? Cooperação. Vem da palavra cooperar, né? Cooperar seria o quê? Uma forma de ajudar as pessoas a atingir o seu objetivo, né? Onde duas ou mais pessoas trabalham em função de algum bem. Isso é cooperação. Então, o que significa cooperação? Qual o significado dessa palavra? Seria o mesmo que ajudar, né? As pessoas a atingir um objetivo, né? Quando duas ou mais pessoas trabalham com função de um bem, certo? O objetivo é um bem, é alguma coisa. Isso é cooperação. Vocês já realizaram algumas ações solidárias? Já ajudaram alguém? Seja essa ação solidária, não diz respeito apenas à questão de físico, né? De objetos, de valor, de dinheiro, de alimentos. Não é somente isso. Ações solidárias também, até mesmo quando você ajuda um velhinho a atravessar a rua, né? Uma pessoa que é cega também atravessar a rua, ou quando alguém cai, você vai ajudar aquela pessoa a se levantar, né? Isso também é uma ação solidária. Quais benefícios você acredita que esse tipo de ação pode trazer para você e para o outro? Porque quando a gente ajuda alguém, o benefício não vai vir só para aquela pessoa, porque ajudar faz bem, né? A gente se sente leve, a gente se sente bem em ser útil, né? Para alguém. Então, traz benefícios não somente para aquela pessoa que está sendo ajudada, mas também faz bem para a gente mesmo. Então, vejamos, cooperação, ação de cooperar, de auxiliar e colaborar, prestando ajuda ou auxílio, dar contribuição para colaboração ou contribuição. A ONU busca atingir a paz. Então, nós temos aí um exemplo, né? Ela busca atingir a paz e vai atingir a paz como? Através da nossa colaboração, da nossa contribuição. Então, cooperar significa colaborar, auxiliar, ajudar. Isso é o significado de cooperação. Então, a gente pode dizer que cooperar, então, é ajuda, apoio, assistência, auxílio, colaboração, contribuição, participação, solidariedade. Então, isso tudo aqui é de forma mais simples, né? Em síntese, vamos dizer, o que a gente pode dizer sobre definição de cooperar. Cooperar é agir conjuntamente com o outro ou interagir em vista à realização de um fim comum, como eu venho dizendo para vocês. E qual a diferença entre cooperar e solidariedade? Cooperar. Cooperar, eu posso cooperar para ajudar para um bem comum, um bem que é para todo mundo. Eu posso cooperar, por exemplo, nós cooperamos em casa, né? Ao ajudar os nossos pais com os afazeres domésticos, né? Barrendo de vintal, barrendo de bancado, lavando uma louça. Nós estamos cooperando. E essa cooperação é para um bem comum. É tanto para o outro, como para mim mesma, né? E já solidariedade é você ajudar alguém a... Alguém está precisando da sua ajuda, certo? É você estar ajudando alguém, né? Fazendo o bem para ele. Não que esse bem também não retorre para a gente, porque faz bem ajudar. Mas você está ajudando alguém. Cooperar, você coopera para algo que é comum, certo? Então, o sucesso na obtenção desse objetivo comum vai depender de determinadas condições que a cooperação vai implicar. Para que a gente tenha sucesso nesse objetivo comum, a cooperação vai determinar aí algumas condições. Como, por exemplo, um consenso em relação aos fins a atingir, né? Por exemplo, quando a gente falou que a ONU, ela quer a paz, né? Então, para que isso aconteça, tem que ter o quê? Um consenso em relação aos fins que a gente quer atingir. Se a gente quer a paz, que forma que a gente pode fazer para poder chegar aí à paz, né? Então, vai depender de quê? Das nossas relações, do nosso comportamento, né? Para que a gente chegue até tal objetivo. Então, tem que se ter um consenso em relação a isso. Se não se tiver, né? Se os países continuam, como nós temos agora a guerra, né? Que está acontecendo aí. Se os países agirem dessa forma, como é que a gente vai ter a paz? Então, tem que ter um consenso, né? Em relação a esse objetivo para que a gente possa atingi-lo. Tem que haver a existência de interesses comuns para que haja cooperação. Se não tiver interesses em comum, não vai acontecer. Comuns não vai acontecer, né? Por exemplo, em casa, né? O nosso objetivo é o quê? Fazer a limpeza, né? Deixar tudo limpinho ali. Se não tiver interesses em comum, se as pessoas não quiserem a mesma coisa, não vai acontecer, né? Porque aí nós vamos ter crianças, né? Que não forram suas camas ao acordarem, né? Ou não juntam ali os brinquedos quando estão brincando, né? Então, não vai ter como manter a limpeza se os interesses não forem os mesmos. A confiança recíproca dos atores, né? A gente tem que confiar. Todo mundo ali é uma equipe para que possa acontecer de fato. A elaboração em comum de um conjunto de regras, né? Por exemplo, em casa, os pais de vocês podem falar lá. Ah, quando for brincar, tem que guardar o brinquedo. Quando cada um for jantar ou for almoçar ou tomar um café, cada um lava o seu prato, lava o seu foco, né? Então, tem que se ter esse conjunto de regras que é elaborado, né? Entre o grupo ali, a elaboração vai ser comum para que, de fato, a gente possa obter aí o nosso objetivo. Participação ativa de todos os elementos. Todo mundo tem que participar para que haja cooperação. E para a gente entender um pouquinho mais do que seria essa cooperação, né? Que vem a partir do trabalho em equipe, eu trouxe aqui um vídeo motivacional para vocês sobre trabalho em equipe, juntos fazemos melhor. Vamos assistir? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, todos sentaram e juntos comeram um rabanete, que era tão grande que deu para todos. E ainda sobrou um pouco para a minhoca que passava por ali. Essa história é uma história que casa bem com o que a gente está estudando hoje, que é sobre a cooperação. Houve a cooperação ali. Será que o vovô, ele sozinho, ele conseguiria retirar esse rabanete da terra? Ele não conseguiu sozinho. E conforme as pessoas foram ali ajudando o vovô a poder tirar o rabanete, a avó, depois a criança, a neta, o cachorro, o gato, o rato, e assim todos juntos conseguiram retirar o rabanete e dividiram esse grande rabanete. Olha aí a situação. Em uma primeira situação, houve cooperação. Todo mundo ajudou na retirada do rabanete. E em um segundo momento, houve também solidariedade, porque o avô, ao retirar o rabanete, ele dividiu com todos que ajudaram ali. Então, solidariedade também, né? Dividiu o que eu tenho. Isso também é uma atitude de solidariedade. Houve cooperação e solidariedade ao mesmo tempo aí. Certo? Então, vamos lá. Voltando a falar sobre cooperação, né? Cooperação e solidariedade. O assunto do livro é justamente isso. Cooperação e solidariedade. A cooperação esteve para a gente ter, esteve sim, quando todos ajudaram ali na retirada do rabanete. Isso mesmo, nesse momento. A cooperação foi importante para essa situação? Foi muito importante, porque o avô, sozinho, ele não iria conseguir retirar o rabanete, que era muito grande da terra, né? Então, a cooperação foi muito importante para que o objetivo, né? Que era a retirada desse rabanete, para que ele pudesse se alimentar desse rabanete, fosse retirado. E eles conseguiram fazer isso. Visto isso, né? É muito importante que a gente, desde aí da nossa infância, a gente trabalhe, estude aí questões de colaboração, de cooperação. É importante que nós falemos aí do trabalho em equipe, porque quando a gente está falando sobre trabalho em equipe, nós também estamos incluindo aí a cooperação e colaboração, como aconteceu aí nessa história, certo? É importante a gente considerar que a nossa educação está propensa muito mais para a competição, né? Do que para a cooperação. A gente fala muito de concorrência, de competição, né? Quando a gente vai fazer um jogo na escola, né? Vocês vão participar de algum joguinho, de algum campeonato, sempre lembram de competição. Esquecem de pensar também na cooperação. Por exemplo, se vocês vão jogar futebol aí na escola, tem competição? Vai ter a competição assim ali, vai ter um time contra o outro. Porém, deve haver também cooperação, colaboração. Se a equipe não trabalhar junta, né? Se a equipe não for unida, né? Se não houver cooperação no time, então não vai dar certo, né? A gente vai ter muitas vezes dificuldades, né? E essas dificuldades passam por toda a nossa vida, né? Onde algumas organizações vão encontrar essas dificuldades por vocês não terem treinado, né? Pensado sobre isso desde a infância de vocês. Então é importante a gente falar sobre cooperação, sobre o trabalho em equipe. E nosso objetivo aqui é incentivar vocês, crianças, também, para esse trabalho em equipe, né? Naturalmente, a criança, ela já tem espírito de cooperação e mostra-se sempre participativa, solidária, né? Com as pessoas ao seu redor. E aí vocês lembram que quando vocês estavam lá na educação infantil, por exemplo, né? E quando se tinha o ajudante do dia, todo mundo queria ser o ajudante do dia para poder ajudar a professora a entregar atividade, a entregar o material, os lápis, recolher os lápis, recolher trinquedo. Então, naturalmente, você já tem isso carregado em você, de querer cooperar, de querer ajudar. O que precisa é que isso seja estimulado em vocês, né? Estimulado por nós, professores, estimulado pelos pais, em vocês, né? É desafiador, mas não é impossível. É muito fácil estimular esse trabalho em equipe em vocês, justamente porque vocês já carregam isso, né? E existem aí diferentes técnicas para que a gente possa conseguir desenvolver esse tipo de competência. E aí em casa, que atitudes vocês têm em casa aí? que estão relacionadas à cooperação. Que atitudes? O que vocês fazem na casa de vocês que vocês poderiam considerar cooperação? Cooperar é colaborar com algo. Por exemplo, na limpeza da casa, né? Para manter a casa limpa, de que forma vocês colaboram com isso? Como vocês cooperam? Para realizar a limpeza, pode ser que alguém lave a louça, outro varre o quintal, outro varre a casa, né? Isso é uma forma de colaborar. Cooperar também. E vocês podem cooperar também para poder manter a casa limpa. De que forma a gente coopera para que essa casa se mantenha limpa? De que forma? Quando a gente junta os nossos brinquedos após a gente brincar? Quando a gente não entra na casa sem limpar os pés, né? Quando a gente lava o nosso próprio prato, que a gente almoçou, jantou, o copo do café, o suco, certo? Quando a gente faz isso para poder manter a casa limpa, que deu tanto trabalho para a mamãe, para o papai, ou para a tia ou a avó, fazer essa higienização da casa, essa limpeza da casa. Se a gente colaborar, a casa vai se manter limpa e não vai dar trabalho para ninguém. Fora que a gente vai estar em um ambiente bem aconchegante, limpo, né? Assim como também na escola. Essa cooperação não deve acontecer só em casa. Na escola também, porque nós temos as chances da limpeza, né? O pessoal que cuida ali da limpeza, né? Os auxiliares e serviços gerais que fazem a higienização, a limpeza. Da escola, né? Das salas, dos banheiros. Quantas vezes a gente não vê crianças, né? Que fazem xixi no chão. Meninos que não levam a tampa do vaso e fazem xixi ali na tampa do vaso. Ou então, no papel higiênico também, jogam no chão, ao invés de jogar no lixeiro. Ou dentro do vaso sanitário, pode entupir o vaso sanitário. Nas salas, a gente vê crianças jogando papel de bala, de salgadinho, ou até mesmo folha amassada ali no chão. É assim que a gente coopera, que a gente colabora com a limpeza da nossa sala? Não, a gente tem que colaborar, né? A gente tem que fazer com que o ambiente se mantenha limpo. É tão bom a gente estar em um ambiente limpo, né, gente? Isso é cooperação. E a gente pode cooperar em várias esferas da nossa vida. A cooperação deve estar presente. A gente tem que colaborar. A gente tem que cooperar. Como eu disse para vocês, até mesmo, né, quando se tem uma meta que é de meta internacional, para que ela, de fato, aconteça, todo mundo tem que cooperar aí. O que a ONU queria? A ONU queria paz, né? Paz no mundo. E o que aconteceu lá? O que está acontecendo hoje lá em relação à Rússia? Está acontecendo uma guerra, né? E aí? Houve cooperação ali para o nosso objetivo final, que era a paz? Não houve. Então, para que o nosso objetivo realmente aconteça, é necessário que todos os envolvidos colaborem para isso. Por isso que é importante a cooperação. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. E a gente se encontra na nossa próxima aula. Espero ter colaborado com vocês para que vocês possam construir aí o projeto de vida de vocês. Beijão e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí